Oi minhas lindas, oi seus lindos, xuxus da minha vida, o vídeo passo a passo de hoje é mais um especial. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um especial da Só Parabéns. E o especial de hoje vai ser o especial Bela e o especial Fera, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera é um conto de fadas francês e teve sua primeira versão em 1740. Foi um romance para adultos escrito pela francesa Gabrielle Suzane, que era a dama de Villanoeve. Em 1956 foi resumido e adaptado para crianças pela francesa Jane Marie de Belmont. E desde então a obra foi adaptada, filmada e encenada inúmeras vezes. Então em 1991 a Disney tomou conta do sucesso desse conto, produzindo um musical. Mas seu auge mesmo foi em 2017, onde estreou a mais nova versão da Disney, A Bela e a Fera, um sucesso. Onde o seu trailer teve 127 milhões de visualizações em um único dia. E a partir daí, todo novo detalhe sobre o filme passou a mobilizar as redes sociais. Sobre a modelagem dessas peças, ela vai ser uma apostila única, já contendo os dois moldes. Lembrando que essa peça é a versão bonitosa e na versão bonitosa nós trabalhamos com tamanho único. E agora, fiquem com o passo a passo da Gola Bela. E para fazer essa peça a gente vai precisar da base. Ela é uma vez no tecido tricoline e uma vez no TNT. Fita de cetim número 1 na medida informada no molde. Fita de cetim número 9 na medida informada no molde. Feltro para fazer a sainha, vai ter medida no molde também. E aqui eu usei essas florzinhas para decoração, mas você pode usar o que você quiser, tá? Eu usei aqui no total de 5 unidades. Então aqui a gente vai iniciar pela sainha, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar essa saia, vou unir aqui. Eu pego a minha tesoura e eu vou somente arredondar uma das laterais. Ficando assim. Fiz isso, agora a gente vai fazer um leve plissado nessa saia, tá? Então, você plissa assim, ó. Você pega um pouquinho assim pra cima e você deita ele aqui pro lado. Vou colocar um alfinete. Ó, assim. Faço a mesma coisa. Pego um pouquinho e viro aqui pro lado. Eu vou fazendo isso em toda a minha saia, tá? Sempre colocando o alfinete. Se você já tiver praticidade, você pode fazer esse plissado já na sua peça diretamente na máquina de costura, tá? Mas eu tô explicando aqui bem minuciosamente pra não ficar dúvidas. Fiz toda a parte de plissado da nossa sainha. Agora, a gente vai localizar o meio dela. Então, eu uno aqui as pontinhas e acho exatamente o meio. Eu achei o meio, eu faço um pique. Ó, assim. Separo ela e pego essa peça. Aqui, eu vou pegar o meu torcírio tricoline com o lado direito voltado para a parte superior. Mas aqui não existe um lado direito. Então, eu só vou aqui, no caso, encaixar o meu TNT sobre ele. Fiz o encaixe, eu vou alfinetar somente aqui em cima. Então, eu alfineto aqui e alfineto aqui. Certo? Fiz isso, eu dobro a minha peça e vou achar o meio dela também. Faço um pique. E aqui eu já tenho o meio da minha peça. Fiz isso, levanto o meu TNT, seguro lá em cima e venho encaixando a minha saia aqui nessa peça, tá? Então, a gente vira aqui, eu posiciono essa minha marcaçãozinha que eu fiz aqui nessa. Assim, ela fica bem centralizada. Desço o meu TNT e eu alfineto aqui, tá? Então, exatamente aqui. Fiz esse sanduichinho de tecido, saia e TNT e alfineto. Fiz isso, eu levo essa peça lá na máquina, passo uma costura na peça inteira, mas eu vou encaixando a minha saia exatamente na minha curvatura da peça, tá? E sempre vou retirando o alfinete quando for passar aqui, no caso, a minha costura. E aqui, eu deixo um espacinho em aberto na minha peça para estar desvirando posteriormente. Eu vou deixar esse espaço aqui nessa parte superior. Só levar na máquina. Cheguei aqui, só vou encaixar a minha saia, seguindo aqui o meu tecido de baixo, tá? Não esquece disso. Aqui. Ponho a minha saia lá pra dentro. E sigo a minha costura. Sempre vou retirando o alfinete. Venho encaixando a outra lateral da minha sainha. E ela fica assim. Aqui eu venho retirando o excesso de linha, se tiver excesso de tecido, de TNT e até mesmo o excesso da sainha, tá vendo? Ó, o que ficou aqui eu já faço corte. Fiz isso, agora a gente vai desvirar essa peça pelo espaço que a gente deixou em aberto. Aqui eu uso a minha chave de fenda, só pra me auxiliar aqui a fazer a parte que fica mais difícil, sabe? Interna dos cantinhos. Então, eu venho aqui arredondando bem. E essa peça fica assim. A gente leva ela no ferro agora, só pra fixar bem aqui as nossas costuras. Aqui eu venho acertando as minhas costuras. E essa parte que a gente havia deixado em aberto, eu ponho ela certinha lá pra dentro, tá? Então, acerto tudo aqui. Aqui você não pode esquecer que o TNT, ele é sensível a coisas muito quente. Então, pode ser que ele derreta. Então, eu sempre uso aqui o ferro na temperatura morna. E ponho uma folha de sulfite sobre a peça, tá? Eu passo aqui. E ela fica assim. Aqui a gente pega a fita de cetim, vou achar o meio dela, marco. Fiz essa marcação, eu vou franzir isso aqui. Eu vou franzir ela na minha maquininha mesmo, caseirinha de laços, tá? Então, eu só vou inserir aqui, vou pegar um fio de nylon. E eu vou amarrar bem no meio dela. Eu vou franzir e vou cortar aqui o excesso. Ó, ela vai ficar assim, certo? Deixa eu só retirar esses materiais daqui. Fiz isso aqui, volto com a minha peça. E eu venho fixando ela bem aqui no meio. Passo cola quente nesse meio. E venho pegando a minha fita de cetim e pondo bem aqui em cima. Eu vou esperar isso aqui secar um pouquinho. Fiz isso aqui. Essa parte da fita, você sobe ela pra cá e vira ela aqui. E a mesma coisa eu faço nessa. Sobo pra cá e viro aqui. Só passar a cola aqui nessa parte de baixo da fita e nessa parte aqui de trás, tá? Vou passar cola aqui. Eu posiciono aqui de um lado. Vou passar cola do outro. E posiciono aqui. Aqui eu viro. E eu deito a minha fita aqui. Ela tá um pouquinho grande, deixa eu só retirar aqui. Vou tirar mais ou menos um centímetro de cada lateral, tá? Você pode fazer aí igual também. Não esquece de selar. Aqui eu virei. Vou passar cola aqui. Fiz isso, eu só viro aqui pra baixo. Ó, ela vai ficar assim. Faço a mesma coisa na outra lateral. Venho passando a cola. E aqui a gente desce. Fechando isso aqui. Ela vai ficar assim. Você só vem com a parte decorativa. Eu vou colar uma aqui em cima. E aqui eu vou fazer assim, mais ou menos, ó. Eu vou pegar esse espaço e vou dividir ele em quatro pontos. E nesses quatro pontos eu vou colocar as minhas florzinhas. Então, eu sempre inicio colocando uma em cada lateral. Uma aqui. E uma aqui. E agora eu venho encaixando as outras duas nesse espaço que sobrou. Uma aqui. E uma aqui. Fiz isso, a gente vira. E fixa aqui a nossa fita de cetim. Uma lateral. A outra lateral. Aqui eu acho o meio da fita. Faço um corte e sela. E aqui a nossa peça já está pronta. E nesse especial a gente tem a nossa gola bela. E o nosso colarinho fera. Se você gostou, não esquece de deixar um like e um comentário para ajudar no nosso engajamento. E a gente sempre trazer novidades para vocês. Lembrando que a modelagem vai ser uma apostilhinha única que vai estar disponível lá no nosso site. Na versão baitosa. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E já se inscreve para poder acompanhar todas as novidades. Um super beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.